Camilô do verso chefe Os dois jogadores melhores do Rio de Janeiro Vamos nos enfrentar agora Eu vou sortear Eu vou sortear Eu vou sortear Show de bola E aí galera Chefe Cabeludo Professor de sinucão Cabeludo Valeu E o chefe Um dos melhores do Rio de Janeiro Valeu galera Dá um like Jogadores na sequência Mímica Padaria E Rafael Mímica Padaria E Rafael Jogadores na sequência Vai para lá 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 Vem 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 Não Vem Cabiludo versus chefe E os dois melhores do Rio de Janeiro Os ouvindo a bolinha cruzada Cabiludo tá em sinuca Vamos ver se ele vai sair Próximo Daniel Gordinho E Mica Nessas dois Daniel Gordinho E Mica São Paulo 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 Obrigado. Agora você vai botar meu canal. Debalho? Tá. Ei, cara, ó. Ei, Debalho. Ei, velho. Tem? Tio! Tio! Entendeu o brilhão aqui? É a morada? O que é que você foi? Obrigado.